Olá estudante, tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui de novo para mais uma conversa com o nosso de papo com o Enem. O Enem está no papo e o Enem está no papo mesmo. Nós vamos colocar esse Enem cada vez mais no papo. A nossa conversa de hoje é sobre uma dúvida muito comum no mundo dos estudantes. Isso no mundo de vestibulando, no mundo de pessoas que prestam o Enem, no mundo concursístico, qual a nota de corte de um processo seletivo? Mais especificamente, professor, como que eu sei a nota de corte para eu entrar em determinado curso, em determinada faculdade? Pois bem, vamos lá. Primeiro, não se tem nota de corte antes da prova. Claro, a nota de corte é a nota que o último classificado para o seu curso tirou. Aquela é a nota de corte. Então, eu não vou imaginar a nota de corte assim. A nota de corte é, no caso do Enem, 700 pontos. Então, tenho que tirar 700 pontos. Claro que não. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam da seguinte maneira. No caso específico do Enem, a nota de corte é a nota que o último tirou. ponto final. Existem alguns processos seletivo, isso é muito comum em concursos, que você tem nota mínima das provas. Você tem que tirar uma nota mínima nas provas para conseguir avançar de fase. Isso é concurso. É outra história. Em vestibulares, Enem, até hoje eu nunca vi isso. O que eu vi foi, qual é a nota de corte? A nota de corte é a nota que o último classificado tirou para entrar naquele determinado processo seletivo, naquela determinada universidade, naquele determinado curso. Então, afinal. Mas, professor, como que eu vou saber? Eu preciso saber. Eu quero fazer medicina na UFO. Eu quero fazer medicina na UFTM. Eu quero fazer medicina fora. Como que eu vou saber? Me fala. Tá bom. Você não tem como saber qual que vai ser a sua nota de corte. Porque a sua nota de corte, a nota de corte do custo que você prestar, vai ser só apenas vocês fazerem a prova. Mas você tem uma ideia de como é. É analisar o comportamento das últimas cinco notas de corte do passado, dos últimos cinco anos. Vamos pegar o caso de medicina. Imagina uma faculdade que é muito concorrida e a nota de corte tenha sido 800, 780, 820, 790, 830, nos últimos cinco anos. O que eu percebo? As notas giram em torno de 810, 820. É isso que eu tenho que alcançar. No mínimo, eu tenho que alcançar isso. Por quê? Porque no mínimo, se eu alcançar isso, eu tenho uma pequena chance de estar lá dentro. Eu não sei qual vai ser a nota de corte. Pode ser 750, eu posso fazer 810, sair chorando porque não consegui 820, que era a pontuação que eu queria, e entrar com o pé nas costas, porque foi 750, 730. Mas eu posso fazer 820 e ela ser 830. Eu não sei. Então, por isso que eu uso essa meta de nota. Então, eu pego, faço uma avaliação dos últimos cinco anos, vejo como se comportou. Como que está a nota? Ela é 790, 795, 800, 805, 810? Ou ela é 810, 805, 800, 795, 790? Ou ela é tudo misturado de qualquer jeito? Também mostra uma tendência. Se ela é crescente nos últimos cinco anos, mostra uma tendência de crescimento da nota. Então, aí eu pego a nota mais alta, que foi do ano passado, e tento buscar subir essa nota do ano passado. Se é uma tendência decrescente, eu pego a nota do ano passado e tento chegar à nota mais alta já registrada, que aí eu fico dentro, né? Dado uma área de possibilidade. Se for bagunçado, eu faço isso como eu falei para vocês. Faço mais ou menos uma média ali e tento chegar um pouco mais que a média, tá? Mas lembre-se, não se prenda a nota de corte. Por quê? Porque a nota de corte do seu processo seletivo vai ser a nota que o último classificado tirou no seu processo seletivo. Então, a gente só vai saber depois. Ela serve de parâmetro para eu avaliar para que lado que eu devo ir. Ela serve de parâmetro para eu avaliar para que lado que eu devo caminhar, tá bom? Então, não se preocupe com nota de corte, preocupe-se com você. O maior concorrente seu é você. Não é o seu vizinho de prova, não é o seu colega de sala, não é o seu primo, não é. O maior concorrente seu é você. Então, se preocupe com a sua prova. Coloque o número como uma meta a ser alcançada, mas não se preocupe em cravar aquela meta a ser alcançada. Preocupe-se com você. Faça o seu melhor, porque você é o principal interessado. Tudo beleza? Então, vamos lá. Curtam, compartilhem nosso vídeo. Façam essa mensagem chegar mais longe possível. Se inscrevam no nosso canal. Cada curtida no YouTube redireciona nosso vídeo e mais gente vai poder ver. Conte sempre comigo, deixe sua pergunta, deixe seu comentário e nós estamos juntos, porque aqui, nesse canal, o Enem tá no palco. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau.